Me deixa viver em paz, porque sou falão demais Minha life já não tem mais paz Me deixa viver em paz, porque sou falão demais Minha life já não tem mais paz Não vou pô, não vou pô A vida é minha vida, já não me incomoda Todos que me falam mal, mano que só f*** Eu já tô focado todos os dias nesse boda Resto que é resto, isso não me importa Minha vida é festa de sexta a sexta Taça, balaba, bate a pé nesse boda Tenho que ter cuidado que essa dama é muito f*** Ela só rebola, rebola, rebola Vamos jogar bola, de boba, não importa Vamos jogar bola, de boba, não importa Me deixa viver em paz, porque sou falão demais Minha life já não tem mais paz Me deixa viver em paz, porque sou falão demais Minha life já não tem mais paz N Hubo Koo, nau pouco Deixa viver hoje já fui Mano eu sei que tava e doer Eu vivo la vida como fosse festa Tipo na banão não gosta Todos eles me detestam Seja bem-vindo neste mundo Quando erra tudo julga Quando aceita ninguém vê Nem me importo com problema Ou soltando esse esquema Mato Pô, no popô Mato Pô, no popô